A cimenteira francesa Lafarge admitiu ter pago cerca de 20 mil euros por mês ao Grupo Estado Islâmico desde junho de 2013 e a outras organizações armadas para manterem funcionamento a fábrica de Jalabia, na Síria, em plena guerra. Informação avançada pelo jornal francês Le Monde e pela revista Le Canard en Chaney, a justiça francesa, referem, abriu uma investigação em outubro e ouviu diretores de filiais da empresa no país. O financiamento acontecia através de falsificação de documentos de contabilidade, situação que terá sido encoberta por Bruno Lafarge, presidente do grupo na altura e atual responsável de operações e membro da direção. As autoridades francesas terão autorizado a empresa a continuar a operar no país entre 2011 e 2014, apesar dos riscos que decorriam do confronto armado que estava em curso, escrevem os órgãos de comunicação franceses. Em 2012, os funcionários estrangeiros terão regressado a casa, mas o grupo ter-se-á mantido na Síria com trabalhadores locais, a pensar no fim da guerra e na necessidade de reconstrução do país. Com o aumento das exigências por parte dos grupos extremistas, Firas Telaz, filho de um ex-ministro de Defesa sírio, passou a negociar que os terroristas recebia entre 80 a 100 mil dólares por mês.